Vamos falar então um pouquinho do Internacional, Internacional que vai jogar diante do ABC, o próximo adversário, que é o último colocado, a gente já falou, né, que perdeu. E o da Alessandro disse que não se incomoda se for reserva. Nós temos que continuar, difícil no futebol é se manter, né. Nós passamos por momentos turbulentos, né, em questão de resultado. A gente não conseguia manter uma regularidade, né. No começo do campeonato, nós tínhamos como objetivo fazer uma campanha, começar com uma campanha muito boa em casa e foi tudo o contrário, né. Manter uma regularidade no que a gente conseguiu nos últimos jogos, sabendo de que ainda não se conseguiu nada. Que pode voltar tudo novamente se a gente baixar um pouquinho a guarda, se a gente achar que vai ganhar o natural. E continuar trabalhando, trabalho nunca faltou. Então falou aí, André, o capitão da Alessandro com 35 anos de idade e em 37 partidas do Internacional em 2017, ele jogou 35. E aí, com a chegada do Damião e do Camilo, ele disse que não se importa se for reserva. Mas é notório que os dois jogadores que chegaram deram uma nova cara ao time, né. É, deram uma nova cara e ele não estava bem. A maioria dessas partidas aí, ó, que você citou, 30 e tantas, ele não atuou bem. Ele não está correspondendo ao que o torcedor do Inter esperava. Daquele jogador que ele foi no Internacional e também no River Plate, onde ele jogou bem. Então ele está devendo. Tchau, tchau.